Boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença nesta sessão de apresentação do livro da Beatriz Pacheco Pereira, portanto, aqui na sua cidade, portanto, do Porto. Quero agradecer, portanto, em primeiro lugar ao Ivax Pinto, a disponibilidade para que esta sessão aqui de diverso lugar, felicitar, portanto, a Unicef pelos quase 58 anos, se comemoram, então, no próximo mês de novembro, e daqui por dois anos tem que haver, portanto, uma festa rija, portanto, por causa dos sete anos, e há poucas instituições neste domínio, portanto, da edição e do livro, que completem, portanto, que cheguem a sexagenários, portanto, que é, assim, uma forma como muita gente utiliza para chamar velhinhos, portanto, há alguns, nomeadamente a mim, portanto, os meus agradecimentos a Rui Vaz Pinto, e os desejos de que, longa vida, portanto, para a Unicef e felicitá-lo, sim, a todos os colaboradores, pelo excelente trabalho, portanto, que esta libraria vem desenvolvendo aqui no Porto. Obrigado. Infelizmente, e se nós percorrermos um pouco aqui do que é esta cidade, que eu, por razões profissionais, frequento também há quase quatro décadas, e um cumprimento especial para o livrário de excelência, portanto, o laterno de Braga, nós o que temos no Porto e o que temos noutras cidades, é um quase zero, portanto, em termos de livrarias, portanto, aqui, já há pouco passava ali, junto a 31 de Janeiro, que contou com uma Bertrand e uma Europa-América e hoje zero, portanto, devem insistir, não é? Duas Bertrand. Duas, muito obrigado pela... Pelo acrescento, três livrarias, duas Bertrand e uma Europa-América e hoje, não têm nenhuma, e não se avizinham tempos melhores, portanto, temos que conviver com estes e, enfim, trabalharmos em conjunto com quem, como é o caso da Unicef, desenvolve um trabalho importante em prol do livro. E é do livro que hoje aqui falamos, do livro da Beatriz Pacheco Pereira, a quem agradeço o termos confiado a edição do livro. Esta edição, esta ligação entre a Beatriz e a âncora tem um padrinho, que está aqui presente, que é o nosso amigo Antero Braga, que nos pôs em contato e eu espero e desejo que este seja, portanto, o primeiro passo numa caminhada, portanto, que o tempo e as forças nos permitam ainda continuar. É um excelente livro. Agradeço também, portanto, à autora da capa. Espero que o nosso trabalho de edição não tenha prejudicado, portanto, o seu excelente trabalho, dado que a capa não reproduz na totalidade o quadro. Há que fazer, portanto, seleções. Essas seleções são também partilhadas, conjugadas e agrada-me muito, portanto, que também lhe tenha agradado a si. Portanto, é uma excelente capa porque resulta, de facto, também de um excelente trabalho, de um agradecimento. Agradeço também, portanto, ao Daniel Guerra, portanto, pela sua disponibilidade para nos fazer, portanto, a apresentação. Não tinha o gosto de o conhecer, provavelmente, portanto, embora conhecesse, portanto, assim de longe um pouco do seu trabalho, portanto, e quando a Beatriz, portanto, sugeriu o seu nome, ela é responsável, mas foi por nós acolhido com todo o gosto e seguramente nos vai fazer uma ótima apresentação do livro. Obrigado a todos. Obrigado.